Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano e no vídeo desse domingo nós vamos falar da vitória do Atlético Paranaense sobre o Vitória em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre essa partida. Então vamos lá para falar de vitória zero, o Atlético Paranaense 1, partida que teve início às 18h30 deste domingo, dia 30 de junho de 2024, lá no estádio do Barradão, na cidade de Salvador e válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. E primeiramente vou abordar um tema que certamente não vai ser confortável para os torcedores do Foracão, é preciso reconhecer a superioridade da equipe do Vitória durante a partida. Foram 59% de posse de bola no global para a equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini, com 16 finalizações contra 7, sendo 12 contra apenas 2 no segundo tempo a favor dos baianos. A grande questão é que o Vitória não criou oportunidades para marcar em grande quantidade. A melhor ocasião de gol da equipe do Vitória foi aquela finalização do Alejandro, bem defendida pelo Leo Link, depois de um cruzamento do Lucas Esteves, do rasteiro, no início do segundo tempo. E nesse contexto, considerando que existe uma enorme diferença de investimento, de estrutura, de qualidade técnica entre os elencos, o que pesou a favor do Vitória para construir essa superioridade em campo foi, lógico, o fator e casa, mas principalmente o trabalho desenvolvido pela comissão técnica do Thiago Carpini, contratado pelo Clube Baiano há cerca de 45 dias, na comparação com aquilo que tem desenvolvido a comissão técnica interina do Atlético Paranaense a partir da herança deixada pelo ex-técnico do Furacão, Cuca. Enquanto o Vitória, mesmo com as suas limitações, conseguiu um desempenho coletivo coeso, o Atlético em nenhum momento foi coletivamente funcional, e esse deveria ser o principal ponto de preocupação, ou principal foco do trabalho a ser desenvolvido pelo próximo comandante do Furacão. E um triunfo, gente, construído com base em algumas performances individuais bastante boas, caso do Léo Link, o Kaique Rocha fez um bom jogo, o Lucas Esquivel foi certamente o melhor jogador do Atlético em campo, e o Julimar, que foi o mais lúcido dos jogadores de frente do Atlético durante toda a partida. E fruto também de um pouco de casualidade, de um pouquinho de sorte em relação ao lance que acabou dando os números finais ao placar, o lance em que o Pablo protege um lançamento do Kaique Rocha, que sobra nos pés do Julimar, de cara com o goleiro do Vitória, e aí o Atlético acaba abrindo o placar. A boa notícia foi a participação do Emerson, Emerson atacante, que pode ser centroavante, pode ser jogador de lado de campo, mas que entrou muito bem pelo lado direito, criou algumas dificuldades para a defesa do Vitória, em uma posição que o elenco do Atlético Paranaense tem carências. Então, se nós temos no Emerson, se nós tivermos no Emerson, por exemplo, um atacante capaz de partir para um contra um, capaz de explorar a sua velocidade para criar problemas para as defesas adversárias, certamente o Atlético já ganha um respiro em relação a possibilidades de construção de jogada, e eu fico na torcida para que o Emerson consiga se consolidar, ele que teve ao longo do tempo uma série de lesões que acabaram impedindo o seu aproveitamento anteriormente pela equipe principal do Furacão. A grande questão é que a gente não pode também esperar ou permitir que a expectativa em relação ao Emerson se transforme em uma pressão desnecessária em cima de um jogador de apenas 20 anos de idade. Então, a gente tem que ter um pouquinho de calma, mas seria importante, sim, na minha forma de ver, que ele começasse a ganhar minutos. Acho, inclusive, que faz muito mais sentido a gente dar uma oportunidade para o Emerson do que dar para o Kaique Paquetá, que teve pouquíssimo destaque na categoria de base até agora, ou, na verdade, teve pouquíssimo tempo para se destacar na categoria de base até agora, deveria passar por um ciclo natural, como outros tantos jogadores passaram. E o Pablo, novamente, gente, foi um destaque negativo. O Pablo, que vocês sabem, aqui não é um jogador que eu deteste, mas vem de uma sequência muito ruim de partidas. Acho que é uma liderança importante, tem algumas qualidades, mas vem muito desgastado com o torcedor, e hoje, mais uma vez, foi um jogador bastante criticável. Tanto é que, em 90 minutos, o Pablo teve o mesmo número de ações com a bola que o goleiro Léo Link, foram 27 ao todo. Ele foi pouco preciso nos passes, acertou somente 14 de 21, então, dois terços, 66,6%, e perdeu uma boa oportunidade para marcar, numa palha da defesa do Vitória, minutos antes do Julimar efetivamente abrir o placar e dar números finais ao confronto. E, dentro disso tudo, gente, uma coisa que a gente pode destacar como positivo foi que o Atlético finalmente soube prender a bola no campo de ataque nos minutos finais, estando em vantagem na partida de hoje. Uma coisa que tem uma falta, uma capacidade cuja falta custou muito caro ao Atlético em confrontos anteriores. Vamos torcer para que ela volte a aparecer em circunstâncias parecidas nas próximas partidas, que o Atlético possa definitivamente aprender a arrematar esse tipo de confronto, a matar esse tipo de confronto, para poder assegurar as vitórias que os seus torcedores esperam. E, diante de tudo isso, gente, diante de todo esse contexto, uma vitória importante para resgatar, pelo menos parcialmente, a confiança da equipe foi muito abalada durante a passagem do técnico Uca, as críticas em entrevistas coletivas, cobranças por reforças. A gente tem a informação de que isso não caía bem com o elenco. Então, uma vitória para retomar a da confiança é, sim, importantíssima, porém com um desempenho que revela a urgência, a necessidade da contratação imediata de um novo treinador, que possa não somente passar a confiança que esse conjunto de jogadores perdeu, que o Selenco perdeu nos últimos tempos, seja pela questão do trabalho do Uca, pelas cobranças do Uca nas entrevistas coletivas, ou pelos maus resultados, mas, principalmente, que possa se focar em desenvolver um Atlético coletivamente funcional, porque eu falei em um grupo de WhatsApp hoje mais cedo a grande verdade que, nos últimos tempos, o Atlético não teve um único treinador capaz de extrair mais do que 30% ou 40% do potencial técnico que esse grupo de jogadores tem a oferecer. Então, gente, de um modo geral, uma boa vitória, mas que revela a necessidade de agilidade por parte da diretoria. Eu entendo que o Fernando Diniz, que segue sendo o principal alvo, é um nome importante para o Petralha, que a Petralha gosta muito do Diniz, mas seria o caso de, durante essa semana, acelerar as conversas e colocar o Diniz meio que contra a parede. Olha, você vai assumir esse clube ou não vai? Se vai, quando? Porque se o Diniz der uma negativa agora, o Atlético tem o direito, ou passa a ter o direito, de procurar um novo profissional. E quanto antes esse novo comandante chegar ao CT do Caju, antes a gente pode ver algumas transformações nessa equipe, que coloquem, de repente, esse grupo de jogadores em um patamar mais competitivo, conforme a torcida espera. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, deixem aí nos comentários quem foi bem, quem foi mal, o que vocês acharam da performance do Atlético como um todo. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos os comentários e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranense amanhã aqui no canal Palavra do Atlético Cano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima. Obrigado.